No meu patulão, choque, maracatu e banhão Tudo isso eu trazia no meu patulão Choque, maracatu e banhão Tudo isso eu trazia no meu patulão Quando eu vim do sertão, se o moço me deu um patulão A maleta é um saque, o cadeado é um bar Só trazia coragem e a cara, viajando num balde arara Eu temei, mas aqui cheguei Eu perguntei, mas aqui cheguei Agora eu vou cantar uma música Dizendo o norte Saudade, meu bem, saudade Saudade, meu bem Saudade, saudade do meu amor Para nos oferecer alguns números musicais Nostiva, o seu violão Trata, o seu violão Trata, o seu violão Estalarei o malvado, recordar hoje é meu tema, quero rever os antigos, tropeiros para o problema. E assim caminhavam as tropas cansadas, e os velhos tropeiros buscando forçada, no rancho dentro das despeis de outra hora. Saindo mais cedo, e a barra da aurora, riqueza da terra que tanto se espalha, sofrendo o estrangeiro. Saindo mais cedo, e a barra da aurora, riqueza da terra, riqueza da terra, riqueza da terra, riqueza da terra, riqueza da terra. Saindo mais cedo, e a barra da aurora, riqueza da terra, riqueza da terra, riqueza da terra, riqueza da terra, riqueza da terra. Saindo mais cedo, e a barra da aurora, riqueza da terra, riqueza da terra, riqueza da terra, riqueza da terra, riqueza da terra. E aí Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL O que eu vou fazer? Tanto que se fosse um pouco de coragem O que eu vou fazer? Estrela da manhã Nasce para sempre vir Viver pelo amor Estrela da manhã Nasce para sempre vir Viver pelo amor É tudo que é ser Estrela da manhã Estrela da manhã Estrela da manhã Estrela feed Você está Amém. 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 Ex Amém. O Herói? Tem mais na vitamina C. E vamos ver aqui o nosso amigo refrigerante, né? A mania que a gente tem com refrigerante, a gente acaba com a aminess e com uma outra coisa. Vamos ver esse açúcar refinado, quanto mais branco o açúcar, pior é o ROM. A Fiona e o açúcar mascavo, nesse ácido esposo. E o mascal, além dele, parece que esse branco é mais sujo, né? Sim, eu quero dizer para vocês, depois eu despeguei esse bolo. Isso aqui se eu não te dou, eu vou dar uma receita para vocês. Mas não é bom copiar agora. Aí no manual tem várias receitas desse bolo, o de mistura. Mas esse que eu fiz aí, aqui. Estou no caso de vocês, mas que vai estar em casa. Vamos lá, para a passão. Vamos lá. Vamos lá. Dô, Marquinhos. Marquinhos, a Marvó. Primeiramente, talvez com a saudade do meu pai, eu mostro para vocês. E Marcolino morre e deixa, um filho sentindo a dor. Estou para me receber sorrindo, duas horas da madrugada que se acordou. Daquele jeito, mas tinha aquele amor de receber a gente. Então o papai fez uma música com a casa de Lourival Batista. É a casa que eu estou desfrutando dela. Foi essa música. Casa de Cantador. Está vendo aquela casinha, humilde e pequenininha. Toda disfarçadazinha, junto àquele de verão. Ela é de um pessoal, generoso sem igual. Seu chefe é um casal, da mais perfeita união. Quando um quer, o outro quer. Feito marido e mulher, para o viver e que é uma só opinião. Seus filhos obedientes, se apresentam sorridentes. Ao cruzares o patente, desta santa habitação. Seu filha, o pai, a nossa vigília. Como chefe de família. E além do mais, cantador. Toquei essa música que foi, que ele falou para mim. Papai, canta essa música para mim. Eu disse, que música é essa que fala em você. Está ficando velho. Está com medo de ficar velho. E as mulheres que você namorou com ele. Com ela, não quis fazer o que você está querendo fazer agora. Aí ele disse, tem um amor de mim que é tempo de criança. Aí tu gosta dessa, eu te gosto. Aí ele disse, então eu vou cantar para você. Coetinha. Eu vou dar uma volta no passado Para rever o meu tempo distante Vou brincar de criança Para ver se espanta essa dor Cruciante Só porque hoje sou grande Essa coisa capeta Lembrar, lembrar seu embalo e envolver O lugar onde vivi Eu não vivi Aquelas brincadeiras de menino Naquela casinha Onde nasce a burrica de pau De burana A cadência do meu berimau Vou jogar a minha carrafeta Vou montar no cavalo de pau Depois desse belo passeio Pelo mundo em que eu tive Em criança Eu não sei como vou Resistir O efeito da grande mudança Vou baixar a cabeça E sentindo Quanto gole com a gente A idade Depois volto Para o mundo em que estou Para me alimentar da saudade Essa mudança que ele fez E a crença A minha crença do nordestino Quando sente que Muita gente tinha superstições Pois vestiu Moitatá Florzinha Sacipiriri Mas Ele fez Essa mudança Com esse passarinho Com essa crença Depois Com esse boi É a união A magistrada As escuras A vida da gente Apresentar-se-ão Os melhores Violeiros e repetistas Do nordeste Realmente Uma programação A altura Dos seus anseios E suas expectativas Comparência Prestigio O evento De literatura Cortelina O qual Também Está fazendo parte Da festa Universitária E edição do Zé Magí Hoje Às 20h30 Congresso dos Biomeiros Na Associação Atlética Banco do Brasil A divulgação Aliás A presença De Douglas 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 Donato E a banda Da cidade Do Recife Hoje Às 20h Aqui na Rua da Baixa E agora Meus amigos Prosseguindo com O nosso espetáculo Com o nosso show Um jovem Não conhecido Por nós A sua apresentação Ainda não tem A penetração Em nosso íntimo Porque ainda não O conhecemos Mas vamos conhecer De agora Ele é de Olinda Tanto é que tomou O nome de sua cidade Marcelo de Olinda Obrigado Eu vou começar Cantando a música Que é o Hino da reforma agrária No Brasil Porque aqui no Brasil Temos que na reforma agrária O que vão dar É uma copa A cada um Essa cova Ainda está Estão Tá munida É a conta De nós Que virá Sempre Temos que na reforma agrária É a terra que iria Temos que na reforma agrária É a terra que iria Demos que na reforma agrária A terra que iria Desceu Temos que na reforma agrária É a cultura É a terra que iria A terra que a Fe quer Em outras A terra, na terra A terra, no É a terra, na terra É a terra que iria Perdi, mentira É a parte que te cabe nesse lado fundo É a terra que me guia, perdida a vida A terra que me guia, perdida a fé É a parte que te cabe nesse lado fundo Prama, aqui, na nossa relação tem o nome Aloysio Lopes, ao nosso microfone Ou aqui, venho falar, que promessas tão quebradas Senhorinho, sem trabalhar, sobre mãos tão calejadas E o abate a prosperar, e o caso a madrugada Uma cigarro que canta, um rebanho que cala A porta, o gato levanta, faz força, vê se avala Pois a precisão é tanta, corte o tempo com o bairro É no cerco desta canta, onde o nó que te amarra É no moíram a almojarra, dos engenhos desta canta É no cerco desta canta, onde o nó que te amarra É no moíram a almojarra, dos engenhos desta canta É caro gordura É caro gordura É caro gordura Obrigado.